Voltei para a roça, estamos aqui na Feira do Gado de São Benedito Ceará. Olha aí que maravilha, sertanejo. Que dia é hoje, sertanejo? Hoje são 20 de janeiro de 2024. Olha aí que beleza. Para quem é da fé católica, é dia de São Sebastião, né? E estamos aqui na Feira do Gado de São Benedito. Registrando para você aqui, olha só, já chegando aqui o gado do seu aguiar. Quando vem o seu aguiar, é sinônimo de vaca leiteira, hein? Olha aí. E muito bezerro bom, olha aí. Que beleza. Maravilha, meus amigos. Amiga Selma com vocês. Estamos mais uma vez aqui na Feira do Gado de São Benedito. Já pedimos para você, curte, comenta e deixe aí o seu like. Compartilhe os nossos vídeos aí. E diz de onde você está falando, hein? Olha aí que beleza. Chegou muita vaca boa aqui. E bezerro para você na Feira do Gado de São Benedito. Olha aí. Coisa boa chegando aí diretamente. De Sobral. O seu aguiar subindo a serra e trazendo vaca leiteira aqui para São Benedito. Vamos mostrar ali embaixo para você essa coisa linda, hein? Olha aí que beleza, pessoal. O Gado de Leite aí com o seu aguiar. Coisa boa, hein? Tem vaca de leite aí. O bezerrinho está mamando ali, hein? Está querendo mamar. Olha aí. Olha que coisa linda. É a cena da roça. O bezerrinho cheirando o umbre da vaca ali. Olha aí. Acho que ele já está satisfeito, hein, sertanejo. Não, é porque o cabrejo está apertado, entendeu? Está apertado o cabrejo? Com certeza. É isso que eu estou percebendo, tá? E ela está querendo mamar, mas não pode, porque... Entendeu? Está um pouco apertado o cabecinho dela. Ah, tá. Vaca boa, hein? Vaca de leite. Olha aí que maravilha. Show de bola, hein? Que coisa boa, hein? Olha só. A partir de 3 mil reais você leva uma vaca boa aqui, hein? Olha aí que beleza. Tem vaca de 3 mil, tem vaca de 4 e 500. Tem novilha boa de 5 mil. Filhote de 15 dias de nascido. Filhote de 15 dias de nascido. Olha aí que beleza. Tem um ali querendo mamar, hein? É coisa boa para você. Olha só, bezerrinha ali bonita, hein, Zé? É o gado do seu a guiar aqui na feira do gado de São Benedito. Coisa boa para você. Essa vaquinha rajada aí é braba, hein? Está com uma aparência, hein? Bem que ela chegou, eu estou de olho nela. Olha lá, o outro já está comendo bezerrinha. E ela já está dando sinal para ele sair batido. Olha lá, olha lá. O perigo está aí, né? Olha o bezerrinho mamando ali. Não conhece o gado. Olha o garrotinho pequenininho já cheirando ali, ó. Até parece que já mandando um pedaço. Olha lá, olha lá. Até parece que já está mandando um pedaço. O bichinho já está cheirando ali, ó. Coisa boa. Olha que maravilha. Até o irmão parece tão aguentado. Jesus. É o gado do seu a guiar aí. Vamos falar com o seu a guiar ali, hein? Olha aí que beleza. Mostrando aqui o gado do seu a guiar de frente ali, ó. E o bezerrinho não para de mamar, hein, sertanejo. Essa vaquinha aí está bonita, hein? Olha aí que maravilha. Quanto que deve ser essa vaquinha aí rajada? Uns três mil. Três mil? Vamos perguntar ali, seu a guiar. Olha aí que beleza. Essa rajadinha aí está quanto, hein? Essa rajadinha aqui. Quatro mil. Quatro mil a pedida aí. Olha só que beleza. Quatro mil. O cara do lado lá é três e quinhentos. Olha aí que beleza. Três e quinhentos. Show de bola, hein? Oi? É, ele estava cheirando ali já. É natureza, né? Cheirar não paga nada, né? Natureza. Bom dia, seu a guiar. Bora, chefe. E as vaquinhas de leite aí hoje? Os vaquinhas tem de todo preço. Tem de cinco, tem de quatro, quinhentos. Tem de quatro, tem de três e quinhentos. Olha aí. Ninguém vai ficar sem. Traga de todo preço aí. Tem quatro vaquinhas de barulho, de zero no quatro. É, estou vendo aí. Vai ser macho. Se eu contratar esse a guiar, quem quiser fazer negócio. Você é de dois, quinhentos e meia cinco. Maravilha, pessoal. Olha aí. É o gado. Diamantina e Sobral. Se eu a guiar, diretamente de Diamantina lá em Sobral. Coisa boa, hein? Olha aí que beleza. Aproveita, curte, comenta, compartilha e segue o canal Voltei Pra Roça.